Música e solidariedade se unem no primeiro concerto da Banda do Corpo de Bombeiros do Paraná. A apresentação vai abrir a semana de comemorações dos 112 anos da corporação. Guitarra, baixo e bateria vão se juntar aos metais e madeiras que compõem a Banda do Corpo de Bombeiros, criada em fevereiro para seu primeiro concerto, dia 7 de outubro. Todos os integrantes e voluntários passam por uma seleção informal, mas rigorosa, pois a Banda também está preparada para se apresentar em diversos eventos da sociedade civil. O nosso objetivo também é trabalhar frente à cultura, frente à sociedade, incentivando crianças, incentivando jovens e também no incentivo à cultura, nesse elo de ligação entre os militares, no nosso caso o Corpo de Bombeiros, com a sociedade. O Cabo Silas toca desde a infância e vê o surgimento da Banda como uma oportunidade de compartilhar seu talento com os colegas e o público. A música sempre esteve presente na minha vida, desde criança, aprendi desde pequeno, com 8 anos de idade já ganhei meu primeiro instrumento, e para mim sempre foi um sonho poder participar da Banda e ajudar a Banda. E a Banda tem composição própria de autoria do maestro-chefe Sargento Eduard. A música Comando o Missionário foi criada em homenagem ao Coronel Vasco, que será um dos destaques desse primeiro concerto da corporação. Ele sempre dizia, talvez você não consiga fazer hoje, mas nós temos que pensar no futuro, nós temos que trabalhar para que no futuro esse plano dê certo. Então, isso foi me motivando a criar algo em homenagem, em referência a ele, por conta de todos os esforços que ele demandou, inclusive, nessa emancipação do Corpo de Bombeiros. O concerto ocorrerá no Teatro Nespar às 20 horas e contará com 12 tipos diferentes de instrumentos musicais. Essa diversidade promete enriquecer ainda mais a performance, oferecendo ao público uma experiência sonora vibrante. Quem quiser participar, basta trocar o ingresso, o convite, por 2 kg de alimento. Cada 2 kg de alimento você troca por um convite no quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, na rua Lunes Machado, número 100.